Gente, vou fugir do assunto do meu canal, né, que é gameplay, pra falar do egoísmo do YouTube. Muita gente já criou o canal, já tentou crescer, só que é muito difícil crescer no YouTube. Quase ninguém viu meu canal, quem tá vendo esse vídeo, se você é meu parente, obrigado, se você não é, muito obrigado por assistir do mesmo jeito. E eu quero falar agora também, a hora do egoísmo das pessoas que veem o YouTube, porque eu estava vendo as enquetes, stories do YouTube, se é assim que se fala, não sei. E aí, cheguei numa passagem do outro castelo, que fazia muito tempo que eu não acompanhava ele, né, e eu falei, ah, vou ver. Aí, era ele falando pra mais um vídeo de análise e divulgação de canais, e era pra dar exemplos, como se fosse o potencial do Diego, sabe. Só que aí, 99% das pessoas são egoístas lá. Elas, todos, os caras falam, analisa o meu, analisa o meu, é ruim, por favor, analisa. Vai, analisa o meu, me divulga. Entende? As pessoas são egoístas. Se não me engano, eu só vi dois comentários, além do meu, né, falando sobre outros canais, né, eu gosto muito do canal oculto. Sei que ele já tem 80 mil, vai chegar nos 100 mil, só que, pra mim, é alto. Só que eu vejo pra ele, que pra ele é esse número abaixo. Eu quero que ele chegue aos 1 milhão de inscritos logo, ele chega a 200 mil, eu quero que ele cresça. E outras pessoas dizem nos canais de outras pessoas, né, que tem qualidade, tem um monte de coisa. Só que é difícil encontrar das pessoas quando 90% dos comentários são simplesmente de pessoas egoístas falando pra analisar o próprio canal. Claro que lá você vai achar umas pérolas boas, realmente. Só que, pensa só, eu queria meu canal divulgado, mas eu não vou falar pra meu canal divulgar, porque eu não tenho a mínima chance de se aparecer lá. E se eu aparecer lá, eu não cresço por conta própria. Eu não me dou o mérito, tipo, eu consegui, eu cresci. E além disso, as pessoas não vão me dar no meu canal, elas vão assistir o vídeo e vão ficar lá. Poucas vão vir no meu canal se inscrever se eu aparecer lá. Mas, se eu pegar um youtuber, tipo, o canal oculto, não me importa se não aparecer lá. Pra mim já é um mérito ele aparecer lá, ser divulgado, analisado, pra dar um apoio pra ele. Porque, se não for por isso, pra mim aquilo ali não tem sentido. Se aparecer só o canal de gente que comentou eu, 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 sabe, eu desisto. Quando eu crescer no meu canal, eu tenho a meta de ajudar outras pessoas menores, que elas realmente têm um valor na plataforma. Eu vou perder inscritos se eu falar o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Quando eu crescer, eu vou criar um negócio aqui, chamado assim, quando eu tiver a aba comunidade, tiver bastante inscritos, eu vou falar assim. Ei, põe aí o nome de uns canais para eu analisar e divulgar. Aí, se vocês vão falar, eu, quem falar, tipo, ei, analisa o meu canal, eu vou ignorar. Eu só vou olhar as pessoas que falaram de outros canais. Claro que pode ser gente com conta secundária falando pro canal principal, mas aí, ela tem que se esforçar um pouco mais do que aquelas pessoas que já chegam egoístas. Estava egoísta? É. Mas, pelo menos, é. Não tem como diferenciar. Uma conta secundária, mas não é, entende? Entende? Eu não... Eu entendo o comportamento egoísta das pessoas. Elas querem fazer o próprio canal crescer e nem percebem que elas estão sendo egoístas. Enquanto tem outros canais com oportunidades, elas ficam se dando ao luxo de falar eu mesmo. Para que elas apareçam lá e que elas subam, que todo mundo quer ser famoso. Eu mesmo quero, mas... Eu não vou ganhar o mérito. Eu não vou ganhar nada por ser. Eu só quero que as pessoas parem de ser egoístas. Se esse vídeo viralizar, eu quero dizer pra vocês, quando vocês verem uma enquete, alguma coisa desse gênero, Por favor, põe de outros canais, não ficam poluindo o negócio. Sendo egoístas. Porque senão, muitos que têm potencial, não aparecem. Você pode ter potencial, seu canal pode ser bom. Mas, pensa só. De tanta, 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 tanta gente. Por que que você vai falar eu? Beleza, seu canal pode ter potencial. Mas, tipo assim... Vai ser difícil, pessoal, ver de todos aqueles canais que elas disseram. Entende? Delas mesmo. Porque o conteúdo, provavelmente, da maioria vai ser ruim. Vai ser de gameplayzinha de Fortnite. Ué. Free Fire. Uma mamã. Entende? Poucos vai ser de qualidade. Muito poucos. E eu queria fazer esse vídeo pra explicar isso pra vocês. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento ficar parada. Sem fazer nada. Olhando pros egoístas. E não podendo dizer nada. Eu só quero fazer a minha parte. E a diferença. Cada um faz a sua parte no YouTube. Um ajuda o outro. Um dia, eu vou realizar meu sonho. Um dia, você vai se realizar. Se não realizou, tudo bem, cara. Você tem outras coisas. O meu não realizou ainda? Eu tô feliz com a minha vida igual. Tô feliz de jogar no videogame, sabe? Tô feliz de jogar no Apex Rainbow. Se eu ser famoso, se eu conseguir realizar meu sonho. Legal. Legal. Mas se não realizar também, não me importo. O que que eu ganhei? Nada. O que que eu perdi? Nada. Perdi tempo. Mas é pouco. Pouca gente vai oferir esse vídeo, né? Porque eu sou pequena ainda, mas você que tá vendo, compartilha esse vídeo com seus amigos, pessoas, para que elas aprendam tudo o que eu disse, fale para elas, então se você não quiser compartilhar meu canal, tudo bem. Eu só quero que as pessoas parem de ser egoístas. Eu não quero que você compartilhe meu canal. Se compartilhar é legal. Se não compartilhar, pode... Pode só falar para a pessoa. É que eu só quero fazer minha parte. Eu só quero que as pessoas parem de ser egoísta, entende? Eu vou ser muito criticada agora, meus. É por meu pacaso. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Você tem meu coração. Eu vou ser muito obrigado.